Super Nosso, o supermercado gourmet de coração, apresenta Lar Doce Bar 98. Oferecimento, festival de cervejas especiais Super Nosso, mais de 80 rótulos com preços impedíveis. Misturar cerveja e futebol é bom, aliás, um não vive sem o outro. E se é assim, o bom humor tem que aparecer nessa relação. Então, brindemos com uma sátira. Uma não, duas. Primeiro, a Pale Ale, ou como dizem os ingleses, Hell Ale. Não se assuste com os maltes um pouco mais torrados, porque justamente eles dão o tchan dessa cerveja. Que, aliás, é bem leve e nem é tão amarga assim, viu? Já a IPA, ou India Pale Ale, ou IPA, é mais amarguinha. Por vocês que são fãs de lúpulo, ela traz aquele aroma frutado e já é mais altinha na graduação alcoólica. Agora, falando sobre a cervejaria, como o próprio nome já sugere, a sátira é uma empresa séria que pode ser construída com bom humor. Um jeito legal de se ver à vida. Um brinde ao futebol, cerveja e diversão. Lar Doce Bar 98 Oito 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 O que é isso?